Hoje a gente está homenageando todos os antigos portuanhos e estimadores. Nós estamos no Porto do Rio de Janeiro! O Pedro e a Andreia estão lendo entregar a nossa homenagem ao Sindicato da Estiva dos Estivadores. O Pedro e a Andreia estão lendo entregar a nossa homenagem ao Sindicato da Estiva dos Estivadores. Agradeço a presença da diretoria do Sindicato dos Estivadores, a paz e passada. A diretoria da Associação dos Aposentados da Estiva e do Porto. A diretoria do Grupo Estiva, Futebol, Lazer e Cultura e todas as outras diretorias sindicais do segmento portuário. Viva a região portuária do Rio de Janeiro! Cultura Popular, Estiva e Porto! Obrigada, Periquito! Obrigada, Simei! Obrigada, Barará! E agora a gente vai cantar em Lá Maior! O Zamba, que é para João Cândido, para todas as pessoas do Porto e da Estiva! O almejante negro! Maurício, registra aí, Maurício! Estamos aqui com Lá Maior, no coração das meninas de Lá Maior! Pedimos que todos vocês, cantem para nós, não o navegante negro proibido pela ditadura de lutar, mas o almejante negro! Salve o almejante negro! Achei! Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL